Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu esqueci-me ... Eu esqueci-me sempre de dançar, não sei porque. Eu sou tão forte! Olha aí. Sou ganda forte. Eu sou ganda forte. Então você diga mais que você. A sério. Duvido tu levantares um peso daqueles. Ah, mas isso também é. Olha aí. Eu acho que a rapariga dele é mais forte que a minha. Olha a minha rapariga. Ah, e só para mostrar como ela é rapariga. E a sua não é rapariga. Ok, não. Eu vou pôr o estilo como estava. Que era melhor. Olá a todos pessoal. Eu sou as de Guimarães. Estou aqui para mais uma vez para vocês. Vamos falar basicamente para o vídeo de hoje. Estou aqui para fazer um vídeo de duplas com o Angelo pessoal. Porquê? Vocês andam a curtir muito os vídeos que nós andamos a fazer de duplas. Porque o último vídeo que eu fiz com ele é duplas pessoal. Já tenho 6 likes. Então vocês andam a curtir mesmo os nossos vídeos de duplas. Então eu estou aqui para trazer de novo um duplas. Deixa-me baixar o som da televisão de novo. Tchau, tchau. Anjo. Ok. Bora. Pronto. Vamos pôr pronto. Eu tenho que pôr pronto que ele já poste. Olha só. Deixa-me baixar o som do canal. Se não for inscrito, ativem o sininho das notificações. Pronto. Estou seguindo. Estou seguindo. Está para dizer. É de estilo Laguna. Eu tenho a Laguna. Só que não é estilo astronauta. Aquela é estilo astronauta. Olha a Laguna sem ser estilo astronauta. É. Fogo. Minha mãe tem a bimbo e a tocar caramba. Oh Angelo, queres ir para onde? Angelo. Sim, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu só fiz isto para eu não falar. Só para tirar do Youtube da TV. Ok. Pessoal, queres ir para onde então? Espera. O meu ainda está a carregar, mas o teu já carregou. Podes marcar, se quiseres. Não. Sempre é repetido não. Queres ir para onde? Deixe-te ver estes estes tu. Ok. Vamos para... Fora o barco! Não. Queres ir para o barco? Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Eu nem lembro onde é a van. Dali. Oh, já saí, já saí. Vamos para aqui, vamos para aqui, vamos para aqui. Não te lembras que aqui tinha uma fenda? Pessoal, é uma coisa que eu vos digo, pessoal. Nós vamos para aqui. Sabem porquê, pessoal? Não tem o suficiente para os dois. Mas depois nós podemos utilizar uma fenda que está aqui. Neste cubozinho aqui. Neste sítio. E podemos... Não, e podemos vir para aqui que aqui tem umas tidobezas. Mas vamos a utilizar a fenda que pela fenda nós podemos ir para onde estivermos. Então vamos para a aldeia, talvez. Se... sei ficar ali a dar. Ah, ah, ah. Espero que sim. Ali não vamos lutear nada, só vamos ficar ali, levar uma arma a outra e... E vamos para a aldeia. Ah, pessoal, já agora. Ah, aqui só tem normalmente dois baús, mas... Às vezes tem dois baús e uma arma dropada. Por isso é que nós devemos dar lute para os dois. Nós já vamos apanhar uma arma mesmo. Vamos para o sítio que não tem de ir alguém, só andar a fenda. É mais rápido. Sim, eu sei, para aqui. Ah, pessoal, já agora. Quem nunca veio para aqui, já agora. Não, não é possível abrir este... esta coisa. Olha, dias só há um baú. Não faz mal. Mas posso te mostrar onde é que fica a fenda? Porque aqui não dá para ver nada. Sim, pode, pode. Ok, pessoal, vocês vão ver uma coisa. Mas ainda não a luzes. Não, não. Vocês estão... vocês estão preparados, pessoal? A fenda fica... exatamente... aqui. Mentira, não fica aqui. Não é aí. Eu sei, eu sei. Era também para usar. Pessoal, olha aqui uma coisa. Olha aqui. Espera, espera. Ainda não passas ainda. Não passas. Olha aqui. Espera. Então, veste a casa? Olha aqui uma coisa. Olha aqui uma coisa, pessoal. Sei lá. Tatá. Viram a fenda, pessoal. Ok. É um segredo que não nos damos. É um segredo que não nos damos. Ahm, vai para Minas. Já, já. Mas não íamos para a montanha. Ah, já. Pois, mas sei que não caiu ali. Eu vou para aqui. Eu vou para esta casa, ok? Vou lukear um pouco. Tá, tá, tá. E aqui tem um... E aqui tem um... Um skate que diz que estou... Estou bom. Estou a ouvir o Lavado. É da tua neta? Sim. Ah tá. Bom dia, se encontres uma da Eva's TV, do Fortnite. Ahm, olha para Eva. Está bem. Porquê? Sério, tu tens de olhar, não é uma missão, mas tu tens de olhar Tenho de olhar uma televisão Do Fortnite, são aquelas mini televisões que estão nas casas Já sou para o Parque Agradável ver Para o Parque Agradável ainda não vais Espera ai Se não tem que entrar um pouco Mas é o que? É o que está lá dentro É uma surpresa 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 Para onde estão as casas Eu vou ver se há alguma casa que tenha uma televisão Sério, eu acho que vais achar dois filmes Tipo É uma coisa Eu já sei o que é Eu já tinha passado Agora é que me lembrei Eu já tinha passado no outro dia Eu ainda não vi Eu ainda não vi a televisão aqui no vídeo onde eu estou Mas eu já tinha passado A televisão está com o dia do evento Sim Sim, não é só o foguete pessoal Sim Mas não são todas Porque eu estou aqui numa casa e não tinha televisão Mas não tinha o dia do evento Não são todas Ah Mas aonde eu fui tinha Ah é é Na última vez aonde eu fui também aqui Só estou com o revólver coxa Eu não estou a conseguir achar arma nenhuma E eu preciso Olha, eu tenho que ter cuidado agora Eu estou a conseguir Porque eu já fui para trás Claro, eu vou ver se achaste alguma arma Mas só estou a achar porcaria de munição Só tens uma arma? Sim, já tem um revólver Então fica com esta arma Então fica com esta arma Com esta arma Yeah Passa Passa Espera, eu vou partir isto Vou partir isto Para ver se Caiu algum loot ou isto Ok Ok Sim, caiu Bom Vamos entrar uma arma Uma sobremissão da ilha doura Azul E acabas de dizer nadinhas Eu vou ver se nesta casa tem alguma coisa Para apanhar Ou se tem a TV para mostrar Não, a TV também está errada Bom, a minha voz está assim de frente É porque eu estou com os de pau Desculpa, é mas Olha, já estou com uma casa aqui Queria apanhar aquele jogo Yeah, yeah Eu deixo de ficar com ela Já agora Ok Não preciso de nada Eu já estou com uma tática Uma tática verde Eu tinha visto Ai, bobas, bobas, bobas Ai Ah, eu posso ficar com as bombinhas de fedor É a única coisa útil aqui E não marcaste Quer dizer, não era a única coisa útil Há muitas coisas Há coisas muito mais úteis Só que eu Ai, dias Deixei um mega foda Deixei um mega foda Eu estou a ver Está ali efeito Está ali efeito Está ali efeito Eu estou a ver Eu não sei se eu fico Eu vou te salvar Apanhar o teu cartão Eu acho que consigo Mas Salvar não é que É uma dificuldade Espera, vou apanhar o teu cartão Com o teu cartão, ok? Não, mas tenta ficar um pouco escondido Eu aviso-te quando for Ai, caraca! Eu disse, eu avisei O que é isso? É eu Eu não acredito que gostei A rocket Porra Não, não gostei nenhum rocket Que filha da mãe Quer dizer outra? A rocket A rocket Ah, pode ser Aliás, não Bora terminar Não É só mais uma Ok Vamos embora Ok Mas tu vais-te embora a que horas? Agora é a hora do almoço Ok É que depois eu tenho de postar Factor e tenho de postar E depois não há tempo Para fazermos os desafios Que eu tenho de fazer Mas pronto, já Tu me deste esquina A tua festa de Andrade foi? Hum? A tua festa de Andrade foi? Sei lá Fala sério Eu quero mentir gastrona Não sei Bora fazer os desafios Que me deem Bora fazer os desafios Que me deem aqui as do Paz Estão não esta partida? Ou então não Uma partida normal Uma partida normal Ok Mas põe pronto É Eu não tenho problema em fazer vídeos grandes Só que a única coisa É que depois tenho de ficar um milhão de anos ali ao espero Pois Isto que carregar de bola vai dar o hobby errado É Por que é que será que o botão de bola é para voltar atrás? E por que é que será que o botão de X é para selecionar? O X está-se Isso eu percebo Mas o Boba não Como é que tu percebes o X? Sempre nos jogos Minha TV desligou-se Ah, esquece Já voltou Ah Tu és a... Oh Dias Ah Eu estou a te ver a de que marca e... Olha fui com uma skin pod Usa a viatória Ah A tua é de que marca? Já digo a minha A minha é a Samsung E a tua é Ok Conheces É uma marca super boa Ela faz PCs que dão para cuidar Fortnite e GTA Antigamente não era assim tão boa Mas agora já é Mas tu conheces? Não É uma marca boa E tu faz na HDM e o quê? HDM e o quê? HDM e o quê? H2M e o quê? H2M e o quê? Ah Espera Deixa eu pular que eu não tinha pular Ah Olha eu vou para aí Nós vamos para aqui Nós vamos para aqui Ok Eu vou sempre para aí Ok Não sério Eu vou sempre para aí Mas pronto se quiseres Pode fazer um vídeo depois em 3 ou 4 ou 2 ou será ou o quê? Olha só para não ser repetitivo vai para aqui então. É que é sempre repetitivo. Estava confundindo um papagaio com um gajo. Não deixe-me abrir a máquina, deixe-me abrir. Podias ficar com o item, mas deixavas-me abrir. Ok, mas tenho uma sniper. Vocês não devem perceber... Oh pessoal, vocês não devem perceber para quê? Quer dizer, se vocês são viciados no Fortnite vocês devem perceber porque é que eu quero abrir a máquina. Um pouco com o item. É por causa de um desafio. De uma missão. Pensava que já tinha-se computado. É por isto que eu abri. Ah, esquece. Complutei, completei. Está aqui dizendo para mim. Fogo. As armas? Não estou a achar nada. Onde é que tu estás a achar as armas? Este tipo só tem munição. Está aqui dentro de casa? Aleluia! Está aqui uma. Fogo. Ah, tinha de ser. Ok, é uma revolva? Não. É o quê? É um... É isto, olha. Do Batman. Oh. Batman. É revolva. É revolva. Eu posso te dar isto. Eu posso te dar isto, se quiseres. Eu não quero. Eu posso te dar uma revolva ainda melhor. Pode ser. Eu aceito o trato. Olha, olha, olha esta TV. Olha esta TV. Isso, isso. Olha aqui pessoal. Ta-ta. Olha lá oh Diase. Olha lá, oh Diase. A televisão já não existe. A televisão vai dizer. Sia. Fica apagado. Fica aqui onde estou. Já apagado todas as tuas armas. Para eu ver teu voto. É só isso? Sim. Olha lá um amigo que eu sou. Ficou até com aquela pistola e tudo Ai não, não é isto Vou levar dois coisas do Batman Oh Angelo, olha aqui uma coisa Será que eu consigo levantar um peso no skateboard? Eu sou muito forte Tu nem reparaste nesta tática Vou ficar com ela Tu vais ficar? Eu já tenho uma rocha Dá-me! Vai ver Dá-me a tática Não Dá-me a tática Errou, como é que tu não consegue fazer isso? Vai vai Ah! Ah! Uma seca de bola Bye bye Ai não, nós estamos despeitos de 12 e 20 por isso Mas não te esqueça, eu dei-te um pouco de chifre por isso Vamos subir as montanhas Será que o skateboard é capaz? Sim, ele foi capaz Ok, vamos para o sitio onde estava cheio de gente, lembras? Como não nos viram a cair, nós podemos ir por costas Para aspirar no mito Olha, se quisesse Bem rápido no mito Claro que eu quero Por que é que eu não ia querer o meu sniper? Roxa Gigante Boa Isso foi o sniper da máquina, não foi? Sim Não 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 O que você está aí? O sitio é repetitivo Eu estou amigurado, não é? Eu não sou um capricho Eu vou lutar, eu vou lutar Bala de sniper, agora passa para cá a bala de sniper Nem que seja uma Ok Não, não, três Pelo menos umas três Eu só sei que tem um Um bote melhor do que o teu Olha, fica com aquele baú Ai, não é inimigo, tá? Não é inimigo É só um baú E fica com aquele que está aí Não é inimigo Eu estou a lás porquê Porque é que não ficas com... Olha, vai só o meu bote Angelo Eu vou ficar com o estilo de cheio Eu vou saber Tinha um bote melhor que o teu Mas eu estou com o estilo de cheio, é o que interessa O que é que vai mais a pena? O estilo de cheio é a arma boa Como assim, na boa? Arma boa Ah, arma boa Por acaso não, podes ter uma arma cinzenta E podes ter o estilo de cheio O que é que achas que vale mais a pena? Ah, sei lá Ele ficou muito bom E cinquenta de cheio Como eu tenho Ah, sei Eu desisto Para mim é sim Ai, bolas Eu fui para a usina Os bando de sem querer Eu fui para a usina Os bando de sem querer Está mais ou menos Por acaso Mas está ótimo Não venhas para a usina Tá? Eu entrei de sem querer E aí Este coisa de pirata Ai, 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 ai Ah, já botearam também Ah, já botearam também Estás maluco? Estás maluco? Não Não Vou ver se há aqui outra máquina O que é que eu queria maluco? Aí para a usina A usina é ficha E eu também não vou nunca para o vulcão Então vamos para o vulcão Tá certo, agora para o vulcão E agora para o vulcão só Vamos subir o vulcão da Season 10 Da Season 10 nada Já está desde a Season 9 Assim Bem, assim também não Assim eu posso fazer Bué pontos com o skate board Aqui no vulcão Olha aí Eu vou chegar a um milhão de pontos no vulcão Um milhão de pontos caramba pessoal Um milhão de pontos e... Dois milhões de pontos caramba Dois milhões de pontos pá No vulcão fazer pontos com o skate board É bué fácil mano Dois milhões de pontos no skate board Angelo, se tu não acreditas Depois vais ver O vídeo Eu vou conseguir três Três o quê? Milhões Ah é? Eu também vou conseguir três milhões com o skate board Ohhhh Um milhão Não, não, não Ah, só consegui um milhão Não, mas eu vou conseguir mais Um milhão Não, vai, vai, vai Pelo menos um milhão Pelo menos um milhão Um milhão e trezentos mil Consegui dois milhões a bocado Pessoal era fixe nós conseguíssemos dois milhões de inscritos, não era? Ou acho que era pessoal Oito Oito Eu tenho que deixar de jogar Pronto, já saí do skate board de qualquer maneira Eu vou ficar a flutuar no vulcão, por devida. Eu estou a flutuar. A onda, a onda, a onda, eu preciso! Aqui, pega. Aqui mesmo. Espera, espera por mim. E tem que ir ao valor. Não quero saber. Não, 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 vai! As traseiras de mim! Seu sinta de trídeo, Ángel. Eu deixei o gato a 40 de chilo. Como é que eu não morri? Eu vou tentar te ajudar. Não é preciso. Não é preciso, é só morrer mesmo que já está tudo quieto. Olha aí para trás, olha para trás, olha para trás. Está bugado. Eu estou também bem bugado. No caso, está tudo. Está terminando o seu plano do jogo. Cuidado que eu apanho o meu revolver. É o meu revolver, apanha o meu revolver! O meu revolver! Apanha o meu revolver! Eu preciso de um... É que eu não apanho o revolver. É que eu não apanho o revolver. Ah, pera. O meu revolver. Revolver sim, não sei quem, não sei. Olha, depois vens aqui e vais buscar um dos outros. Eu preciso de uma máquina. Apanho uma máquina. Tu consegues-me salvar! Tu sabes-me salvar! Tu consegues-me salvar! Eu sei que tu consegues-me... Ah, talvez não! O que é que eu estava? O meu gajo foi a Hecker! O gajo foi a Hecker! O gajo foi a Hecker! Como é que o gajo assortou o tiro no ar? É impossível. Ele estava a utilizar a... Doar. Está bem. Vamos pessoal! Este foi o vídeo para conversar! Obrigado por terem visto! Deixem-me jogar o salão! Subscrevam-me no canal! E ativem o sininho das notificações para receber todas as notificações! Tchau! Foi! Não, ainda não foi! Tchau! A minha personagem está careca! Ai tá! Quero ver isso! Não, eu preciso de ver isso! Pessoal, espera! A minha personagem está careca! A mim não está! Estás com uma coroa! Não estás com a coroa! Afinal não está careca! Não, não está careca! Queres ver? Mano, a sério! O Angel está a ajudar muito... O Angel está a ajudar muito no... No coisinho! Ele está a ajudar muito a conseguir os passos de batalha! Ok, pessoal! Espero que gostem de deixar algo! Se inscreva-se no canal! Se inscreva-se no canal! Se inscreva-se no canal! Se inscreva-se no canal! Tchau! Tchau, pessoal!